Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, clica aqui embaixo para se inscrever, seja muito bem-vindo, deixa o gostei e ativa o sininho, demorou? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês uma dúvida que sempre aparece para mim, qual que é o consumo do Golf, beleza? Só que antes galera, eu quero mostrar outra coisinha para vocês, no vídeo anterior eu mostrei para vocês a produção do reservatório dos vapores de óleo do Golf e muita gente galera, ficou me perguntando qual que é a finalidade, para que serve, se teve alguma diferença, né? E eu mostrei para o pessoal depois de pronto, então se você não viu, me siga aqui no Instagram galera, que eu sempre estou postando as fotos lá, para vocês saberem de primeira mão, beleza? Então deixa eu mostrar para vocês como que ficou e dar uma pequena explicação, beleza? Então está aqui galera, esse é o reservatório depois de pronto, pintadinho, bonitinho e muita gente ficou na dúvida para que serve. Quem acompanhou o vídeo do anti-chama vai entender galera, porque que eu fiz esse esquema. Então simplificando, os vapores que sairia aqui do bloco para o cabeçote e voltaria para a admissão, para não sujar aqui meu sistema da admissão de ar, eu construí essa caixinha galera, entendeu? É simples e objetivo, então o que acontece? Os vapores vão vir para cá, vão armazenar aqui, vai sujar aqui dentro de óleo e aqui embaixo tem um parafuso para mim escorrer o óleo depois, beleza? Quem tiver dúvida é só perguntar galera, mas o objetivo é esse, beleza? Então agora vamos dar um rolê e vamos discutir sobre o consumo do golpão. Roda a vinheta! Bom galera, então as informações que eu vou passar aqui para vocês, são referentes a minha experiência com o carro, e a opinião de muitos outros donos de golpão, beleza? Então assim, geralmente os golps MK3 2.0 costumam ser um pouco mais econômico que 1.8, tá? Ah, mas por que? Seu motor é mais forte? Por ser mais forte galera, tem um pouco mais de torque, então você não precisa acelerar muito o carro para poder você movimentar ele, entendeu? Então assim, eu tenho amigos que tem o golpão 2.0 e eles falam, não, meu golpão faz 10 com 1 litro, tranquilo, assim como tem outros que tem o mesmo motor e faz 9, 9,5, entendeu? Tudo depende da forma como você anda e também da manutenção do carro, entendeu galera? Se o carro for bem cuidado, bonitinho, legal, torna-se um pouco mais econômico do que um carro com manutenção que não está em dia, beleza? Com referência ao meu carro, teve um vídeo que eu comentei uma vez que meu golpão estava fazendo 7,5 com 1 litro, galera E eu achava que estava bom Só que depois, como teve alguns outros vídeos que eu fui arrumando alguns probleminhas dele, galera Então a última medição que eu fiz Deu 9,5 km por litro Isso na cidade, tá galera? E, outro detalhe Andando do jeito que eu sempre ando, galera Quando dá para esticar, eu estico Quando dá para brincar com o tristep, eu brinco Não tem essa de andar de casquinha de unha, não Então, essa é uma dúvida que sempre vem Para a gente Que tem golfe Qual que é o consumo? Então, uma coisa eu falo Tudo depende, galera Depende da sua manutenção, da forma como você anda As modificações que tem no carro também contam muito, tá? Pensam que não, mas Ajuda Ou atrapalha um pouco no consumo Como eu já falei uma vez O meu carro, ele tem filtro esportivo Ele tem o sistema de desvapores de óleo Não é direcionado de volta a TBI Então, por esse fato Pode sim Deixar o carro menos econômico Porque o filtro esportivo Ele absorve muito o ar quente do motor Porém, galera Quando eu troquei o escape Que eu deixei direto Eu senti uma melhora no consumo Não sei se é porque o motor ficou mais livre Mas eu acredito que tem a ver com isso Eu tenho amigos que tem Golf original Golf modificado O que falou que faz 10 Tem o Golf Quase todo original, galera A diferença é Se eu não me engano Acho que ele tem filtro esportivo Igual eu E eu tenho um outro amigo Que tem o carro Somente rebaixado E ele comentou esses dias Que o carro dele está fazendo 9 pontos Ou alguma coisa Não lembro agora Entendeu? Então É difícil você falar Não, esse carro faz tanto E esse faz tanto Eu acredito que tudo depende No momento O meu carro está bom Fazendo Uma quilometragem legal E o meu carro Está sem atuador de marcha lenta Entendeu? Tem alguma Algumas coisas que eu desativei Não por Não para fazer gambiarra Nem nada disso Foi por necessidade Entendeu? E Eu consegui regular ele E deixar ele Do jeito que está hoje Andando De boa O carro está forte Né Forte que eu digo Né galera Forte O original dele Né 1.8 Então ele está Forte Porque teve uma época atrás Que meu O carro estava Eu pegava uma subida Eu tinha que reduzir Para a primeira E as vezes Era difícil Beleza galera? Eu espero aí Que tenha ajudado vocês Porque tem muita gente Que pergunta Qual que é o consumo Do carro Né? As vezes a pessoa Fica até com medo De comprar Por esse motivo Mas É um carro Como qualquer outro 1.8 Ou 2.0 Tá galera? Só lembrando Que tem carros Mais novos Que são mais econômicos Mas justamente Por isso Né galera? Por ser mais novo Entendeu? Mas Para os dias de hoje Galera Tá bom demais O consumo Demorou? Então se você é novo No canal Já clica aqui embaixo Para se inscrever Seja muito bem-vindo Deixa o gostei E ativa o sininho Antes que eu esqueça Galera Eu nunca medi meu carro Na estrada Então eu não sei dizer Para vocês Quanto que faz na estrada Se na cidade Está fazendo 9, 9,5 Na estrada Deve fazer 11, 12 Eu acredito Beleza? Então é isso daí Galera Tamo junto I got broads in the London Juiz de Doreen In the final Credit cards In the scammers Hitting no leaks In the bottom Biduja 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 Obrigado.